É, o que tem no Flow, zero, e nome, zero também. Então o Batista bebe. Ah, não, 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 não é possível. Tem um último drink só pra você ali, ó. Ô, 200 conto, eu bebo ele pra tu. No Pix, agora. Quê? Duzentinho. Ô, vocês viram o novo aplicativo? Duzentinho. Só bebe, só bebe, só bebe. 200 conto no Pix? No Pix. Mas lança a primeira, então. 200, mano, eu quero, eu bebo isso. 200. Leve aí. 200 é o... 200. 200, velho. 200. Duzentão. Aêêêê. Todo homem tem um preço, meu irmão. Tá aí, ó. Ô, não vou mandar porra nenhuma. Você é meu amigo mesmo? Você é meu amigo? What?